definição vamos lá, não estuda neurociências corporativas não existe essa coisa de neurociências corporativas, existe neurociências neurociências corporativas seria o conhecimento da neurociências aplicado às corporações isso sim existe sim, porque as corporações são produtos do sistema nervoso central, são produtos de pessoas conectadas entre si trabalhando em espaços comuns e com alguns objetivos incomuns também eu acho essa questão de neurociências disso, de neurociências daquilo a gente fala do muso da neurociências mas eu costumo dizer que a neurociência é a única ciência onde você é onde você tem um laboratório entre as orelhas então se você dedica a neurociências para estudar o mundo corporativo você está perdendo o melhor da neurociências que é efetivamente conhecer como o teu cérebro constrói a tua própria realidade então provavelmente para essa menina como é que é o nome dela? a menina dela é Daniela Letícia Daniela a Daniela Letícia ela coloca um valor muito grande na vida corporativa seja por conta da trajetória laborial dela da trajetória de carreira às vezes ela está querendo ir para RH subindo RH alguma coisa assim às vezes ela é administradora trabalha com gestão de pessoas então a minha ideia de neurociências e o uso que eu faço também de neurociências é que é uma metáfora muito bacana para a nossa experiência é fácil de a gente entender alguns padrões que a gente tem a partir da neurociências agora essa história de usar a neurociências no mundo corporativo às vezes ela me sombo como um desvio porque eu não sou do mundo corporativo certo não seria então uma aplicação seria mais um desvio não, seria uma aplicação seria uma aplicação na minha compressão seria um desvio por quê? porque eu trabalho com as neurociências eu trabalho com a perspectiva da neurociência a partir da experiência humana pode ser até uma experiência corporativa sim mas é isso que me interessa algumas pessoas querem entender neurociências porque elas acham que é uma forma que elas vão conseguir motivar mais as pessoas obter mais resultados criar um conforto maior em determinadas situações laboriais então o objetivo nesse caso das neurociências ele é muito mais político porque ele envolve muito mais o controle do outro certo de certa forma ainda mais o RH assim como a neurociência do consumo do consumidor que a gente ouve falar aí ou as vezes eu vejo pessoas botando cursos assim a neurociência das compras como atingir como atingir o seu cliente ou coisas nesse sentido que é um conjunto de regras que para mim ele não propicia o que é caro para mim como psicólogo que é a reflexão humana sobre a sua experiência sobre a sua existência então eu assim eu acho que se você entende de neurociências você produz uma compreensão de neurociências isso tem uma aplicação muito prática na tua vida certo por quê? porque você está falando da tua própria experiência quando você usa a neurociência para fazer amigos e influenciar pessoas a gente já parte de um pressuposto de que você está numa condição onde você não se sente capaz de estar inserido no ambiente onde você está e aí você tem que aprender novas formas e aí você tem que criar uma forma de abre aspas dominar ou controlar o outro porque a tua percepção é que você não está conseguindo fazer isso adequadamente é por isso que você buscou essa literatura por exemplo do ser como influenciar como é que é? como fazer amigos e influenciar pessoas porque existe uma crença de que você é incapaz incompetente ou de fato talvez seja incapaz incompetente para isso certo mas para mim o importante que nem te falei não é para mim o importante é que a pessoa vá construindo sua medida de sucesso na maneira como ela vai construindo a sua percepção de mundo às vezes essa ideia que as pessoas veem da neurociência como um caminho para o sucesso traz uma confusão de que esse sucesso é você alcançar valores que não são necessariamente teus que você assumiu como verdadeiros e como importantes mas não são seus um exemplo por exemplo é eu acho que isso entra muito na forma como a gente às vezes a gente faz umas coisas que a gente nem estava afim de fazer sim por exemplo vou te dar um exemplo às vezes eu saio para a noite eu não saio muito para a noite sou casado sai de vez em quando com a esposa a gente se diverte muito mas às vezes eu saio para a noite porque eu acho ou acredito que vai ser divertido porque as pessoas me dizem que são divertidas eu vejo pessoas bonitas saindo para a noite brilho galamuro e coisa e tal mas eu não levo em conta a minha experiência com a noite chega lá eu estou cansado estou com sono estou inibido tenho que beber alguma coisa para me sentir à vontade eu quero ir embora o som está ruim é uma coisa quando a gente é mais novo qualquer lugar é lugar depois a gente fica meio seletivo essa música é muito chata eu quero ir embora eu quero a minha cama sei lá quando você cria uma ideia que não está bem avaliada do ponto de vista das suas necessidades quando você não conhece bem as suas necessidades você acaba comprando ideias de sucesso de desenvolvimento que são muito 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 enviesadas que que às vezes vão de certa maneira é eu não quero ser deselegante eu sei você tomou muito cuidado com as palavras é mas que de certa maneira podem fazer com que você esteja comprando o sonho de outra pessoa certo isso é uma coisa que acontece na nossa vida com uma certa frequência o tempo todo comprar o sonho dos outros e isso é um preço é um sonho caro eu acho ah eu acho que às vezes nem tão caro mas às vezes irrelevante para você você está perdendo tempo é com o tempo você começa a perceber essas coisas mas a gente acaba às vezes estabelecendo metas propostos que não são necessariamente os nossos o sonho do pai que o menino fosse advogado e o menino detesta direito e está lá no quinto semestre assim o que eu estou fazendo aqui mas esse esse menino sabe que ele detesta direito mas ele não tem ele tem medo de chutar o balde vou sair vou trancar vou sair fora fazer outra coisa a gente tem medo de chutar o balde tem medo de virar a mesa né porque a gente tem um roteiro de vida que é nos estipulado e a gente segue até um determinado momento até enquanto aquilo ali é aí que vem aquela questão da troca por exemplo você chuta o balde quando você não aguenta mais aquele balde quando você chega no limite do limite quando a corda está para arrebentar será que é isso? isso perfeito mas assim para mim na minha prática eu trabalhei em organizações eu fui tive cargos de gestão eu acho que essa ideia de neurociências corporativas muitas vezes ela é um engoto assim com todo o respeito aos profissionais que trabalham com isso assim porque neurociências corporativas é você falar de um conjunto de processos sociais onde as pessoas de certa forma estão integradas e intrincadas de maneiras muito diversas certo e que de certa forma tem mais o objetivo de modelar o comportamento dessas pessoas nesses sistemas quando a gente pensa em organizações eu penso num sistema de processamento de informação altamente complexo certo por exemplo uma coisa que eu adoro essa coisa da missão e de cultura empresarial empresarial eu olho aqui e falo assim cara isso aqui não serve pra rã nenhuma e sabe por que? porque assim como no sistema nervoso você tem vários níveis de discursividade dentro da empresa sim né as conversas que entre os diretores e os funcionários as conversas dos diretores entre si as conversas entre os gestores as conversas entre os funcionários entre si certo são essas conversas que nem sempre são ouvidas que determinam o funcionamento e a cultura da organização não é o que está escrito no manual não é o que está escrito no manual da empresa certo aliás muitas vezes o que está escrito no manual da empresa pessoas que trabalham em organização vão se identificar com isso o que está escrito no manual da empresa vai exatamente contra a cultura que é promovida praticada dentro da empresa nesse caso para a dona Daniela aqui que provavelmente está galgando aí no RH como seria então colocar mudar modificar direcionar a cultura da empresa vamos supor se fosse possível aprender a escutar o melhor jeito é você escutar quem está no RH muitas vezes tem uma condição que é ao mesmo tempo uma condição privilegiada e desculpa o termo baixo calão uma condição de merda porque ele escuta ela escuta as queixas que vem digamos assim do chão da fábrica ela escuta as exigências dos gestores ela escuta as pressões do mercado em relação a rendimento em relação a produtividade em relação enfim a competitividade ela absorve aquelas variáveis ela tem essas informações ela tem essas informações privilegiadas às vezes às vezes não às vezes o RH está lá numa salinha e fica fazendo folha de pagamento acabou é isso é isso que é RH ou demitindo e admitindo pessoas ou demitindo e admitindo pessoas mas eu acho que é interessante é o seguinte concluindo esse assunto do RH pode falar uma última coisa neurociências das corporações é a neurociência da sociabilidade é como as pessoas se interagem interagem entre si como que elas promovem o seu comportamento corporativo certo e aí a gente não pode falar de neurociências a gente tem que falar é de singularidade quando a gente fala de singularidade a gente a gente pega um aspecto da neurociência que é a psicologia entendi certo então essa ideia de que a gente vai conseguir grandes protocolos moda dentro de empresa moda em gestão de pessoas é o que mais existe você pegar os últimos 20 anos tem umas 30 tendências diferentes aí de gestão de pessoas olha gestão de pessoas você trabalha no banco do Brasil trabalho o tempo todo como é que funciona lá como é que funciona o tempo todo puxando isso provavelmente lá não sei quanto tempo você trabalha lá mais de 10 anos mas passam muitas muitas é muitos desses dessas modas assim gestão de pessoas implementação propostas feedback 360 não sei o que porra tem gerente que simplesmente nem te dá feedback e você nem lembra de dar pra ele também então fica só no papel e as vezes o feedback é um negócio totalmente estéreo sinceramente como é que ele é feito bom eu sou o Yuri e eu tenho algumas questões não vou aprofundar isso aqui quando vem feedback eu já sei o que vai vir dá vontade de falar pra pessoa o seu feedback é o mesmo feedback da professora Maria lá do colégio não muda muito eu já sei eu já sei o que você vai dizer perfeito tá entendendo é tipo bom é a gente vai quando vem o feedback a gente delimita coisas a gente junta um pouco a água que espalhou na mesa feedback tem um motivo tem uma funcionalidade tem um porquê mas não é aquilo que se espera do tipo assim dê feedback receba feedback e mude completamente o comportamento da empresa não é é aquilo que você falou cara eu sei o que está ali na missão e visão da empresa mas a rádio corredor como as pessoas falam bom dia como as pessoas vão ou não almoçar juntos é aquilo ali o que as pessoas falam da empresa o que as pessoas falam do gestor o que as pessoas falam da política da empresa de uma forma geral o que as pessoas falam do produto da empresa eles falaram por exemplo assim já passou essa fase eles já mudaram mas tinha um produto lá que a gente tem tipo um portal interno que só o funcionário entra e aí falam assim ah agora chegou o novo produto não sei o que agrícola sei lá hoje eu estou na tecnologia mas é muito tempo atrás cara tinha funcionário colocando assim pô eu não eu não sei como ofertar isso para o meu cliente porque eu não confio nesse produto eu não acredito nele pronto tudo bem eu vou decorar esse texto mas o meu olho vai dizer para o cliente que eu estou mentindo é cara é que nem eu te falei voltando à questão de neurociências organizacional a gente pode pensar na organização como um grande hub de processamento um conjunto de pessoas com uma série de diversidades e singularidades que estão agindo juntas e que dali sai um processo emergente que é o produto da empresa a cultura a cultura da empresa e em alguns aspectos o valor da empresa para esses funcionários especificamente né isso é muito difícil de controlar porque é um sistema de rede altamente dinâmico agora tem uma coisa interessante em relação aos sistemas de rede velho e aí a gente entra um pouquinho mais na perspectiva de processamento de informação né da qual você deve ter um pouquinho mais de intimidade é que às vezes você muda uma peça do sistema mas ela volta a operar exatamente na mesma sinergia com o sistema estabiliza ela estabiliza o sistema ela dá um ruidinho ali na hora que você troca a peça mas daqui a pouco ela estabiliza o sistema certo sistemas emergentes são sistemas onde você tem unidades de processamento interconectadas agindo numa determinada direção isso pode ser uma organização isso pode ser um bairro isso pode ser um formigueiro isso pode ser um jogo online The Sims ou alguma coisa assim e isso pode ser um cérebro caralho certo então você está olhando quando você fala de neurociências você está olhando também para o sistema de processamento em rede sim certo então você tem que entender nessa perspectiva essa ideia de organização organização como um sistema sistema integrado eu ia dizer altamente integrado vai descer para o sistema altamente integrado eu acho que na minoria das vezes onde você tem unidades funcionando com uma certa autonomia mas que se conectam para produzir uma determinada tarefa eu acho isso muito pertinente porque realmente é uma realidade e talvez porque por isso ser tão difícil uma empresa querer mudar sua cultura por exemplo um gestor lá no topo que não tem contato com quase nenhum funcionário numa grande corporação geralmente você é mais não vamos mudar essa cultura cara tu tem certeza do vespeiro que você está por que tu mudar a cultura de milhares de funcionários que já estão ali há milhares de anos que eles entendem que a cultura é uma coisa construída de cima para baixo de cima para baixo não é cara é uma coisa que ocorre horizontalmente e vai subindo certo às vezes nem chega lá em cima chega lá em cima é legal tchau